E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo eu trago aqui pra vocês mais um vídeo de Respondendo Inscritos. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Pergunta do Rei Dodongo. Qual a ordem do Ben 10 é mais comunista? Feedback e Cromato. Por quê? Porque, cara, chega lá um inimigo, ele soltar lá uma energia nele, disparar nele, eles vão absorver e dizer Não é sua energia, é nossa energia. No caso assim, dependendo do vilão. Se for um vilão de pó agano, ele soltar uma energia lá, o Cromato que não vai aguentar, vai virar pó. Agora o Feedback, né, que ele aguenta mais, ele iria ser mais comunista que o Cromato. Só que é assim, galera, o Cromato, ele tem uma vibe assim que ele parece ser mais comunista que é o Feedback. Se você vier aí nessa fanart, o Feedback tem um cara que é muito assim, muita gente boa, tá ligado? Ou olha esse design aqui de como seria ele, o protótipo dele e como seria a prece dele no clássico. É, tá bem desgastado aí, né? Enfim, então seria isso. Pergunta do Miguel Oca. Por qual motivo o Omnitrix dos outros Bens muda a cor do Alien e o do Benão? Tipo, será que os outros Omnitrix tem bugs e tal? Então, assim, cara, é simples, é só que o quê? Em outros universos, as cores do Alien são diferentes, tá entendendo? O Donutrix é diferente, não é focado no verde que nem no universo Prime, tá ligado? Que é meio estranho, porque o do Albido, o armato dele é vermelho, não faz sentido. A não ser que os talpahedanos são tanto amarelos quanto vermelhos, entendeu? Existe também talpahedanos vermelhos, porque aquilo ali não é um traje, tá ligado? O Alien tem outra cor no Albido, não, aquilo ali é biológico. Então, a lógica é que existe talpahedanos vermelho, por isso que o Albido tem um vermelho e o Ben tem um amarelo, tá ligado? Mas a vibe é essa. Por exemplo, o Ben tem o Ultra-T verde, o Ben-23 tem azul. Por quê? Por causa que no universo do Ben-23 os Mecha-Moscovans são azuis, entendeu? Tanto que a gente vê, o Azimut do universo do Ben-23 é azul. O Azimut do universo do Ben-Prime é verde. Por quê? Porque eles são baseados na cor ali, que é a cor predominante de cada Ben em seus respectivos universos. Pergunta do Murtang. Daniel, sabemos que às vezes a personalidade de alguns aliens muda para uma bem diferente do Ben, tipo Arthropa, de Podrão e Massa Cinzenta. Mas, como você disse, a personalidade do Ben atrapalha a inteligência do Massa Cinzenta, mas isso não interfere nos outros também? Porque às vezes, na minha opinião, o Arthropa fala coisas bem mais complexas que o Massa Cinzenta. E o Podrão também fala coisas muito complexas relacionadas aos seus gases. Valeu, seu canal é massa e demais. Valeu, cara. Não sei nem o que dizer. Fiquei emocionado depois dessa. Enfim, cara. É assim. O Podrão, assim como o Massa Cinzenta, ele tem a personalidade do Ben. Entendeu? Ele mantém. Por isso que o Podrão fala coisas ali de química, porque é um alien totalmente irônico. Por causa que o Ben, ele odeia química. O Podrão, ele manja demais, né? Aí o Podrão fala as coisas de química e a parte do Ben, a parte do DNA do Ben, que fica ali que, como o Duncan Roleal falou, sempre tem uma fração do DNA humano ali pra ser a memória, relacionada à memória, a personalidade do Ben, entendeu? Aí, no caso, o Podrão, ele fala as coisas ali de química e o Ben não entende. Do mesmo jeito, Massa Cinzenta. Agora, o Arthropa, ele tem a personalidade própria do Arthropa, entendeu? Por isso que ele consegue entender o que ele falou, tá ligado? Ele tem a essência do Ben, pra ele se lembrar que ele é do Ben. Ai, meu Deus, essas piadas estão ficando cada vez mais horríveis. Enfim, entendeu, né? Ele não mantém a personalidade do Ben, a personalidade do Arthropa. É igual o Arthropa, tá ligado? Agora, o Massa Cinzenta e o Podrão, ele mantém a personalidade do Ben, junto com a inteligência deles. É por isso que a parte do Ben não entende. Pergunta do Vinifera. Daniel, se o Cromático fosse substituído pelo Feedback em Supremacia Alenígena, o Ben teria morrido com sua alma sugada? Acredito eu que não, por causa que você fosse colocar o Feedback pra aquela situação ali, o Cromático morreu por causa que ele não aguentou, tá ligado? Ele não conseguiu absorver toda aquela energia. Mas o Feedback é diferente, ele é muito OP. Ele conseguiu aguentar a energia de um Big Bang, uma energia de um universo, tá ligado? Então, o Feedback, ele é muito poderoso, ele é muito OP. Ele aguentaria ali de boa e o Ben, ele não morreria. Mas a gente foi pra analisar cautelosamente, por causa que o Feedback já foi capaz de absorver a energia do Enormo Sala Supremo. Você evolui de milhões e a sério que você tem um biose, não é possível, né? Então, seria bem de boa. E só pra complementar aqui, até o próprio Derek falou que se o Cromático tentasse absorver ali a energia do Big Bang, ele não aguentaria, né? Já o Feedback ele conseguiu aguentar. E muita gente se pergunta, ah, por que o Ben não virou, o Omnitrix não transformou o Ben ali no Alien X, em vez de deixar no Feedback já que o Alien X é o mais poderoso? É porque é assim, galera. O Alien X, mesmo o Ben já manjando mais, né? Em convencer o Belkos da Serena, tem que ter um tempo ali. Todo o Sápio Celestial é assim. Mesmo que eles tenham uma facilidade maior pra convencer suas personalidades, eles têm que ter um tempinho ali pra convencer elas, né? De dar ali um controle de fazer alguma coisa. Talvez o Omnitrix já tivesse adaptado pra mudar o Alien rápido ali, por causa que tem segurar a energia lá e tal, entendeu? Então, poderia ter o risco do Belkos da Serena não concordar, entendeu? Porque poderia demorar um pouquinho ali pra eles concordarem, uma coisa assim, entendeu? Então, pra não correr o risco, o Omnitrix transformou o Ben no Feedback, né? Que era o Alien mais viável e não no Alien X, beleza? Pergunta do Zeus. Se os aliens de força alienígena são como fusões do Clássico, você pode mostrar que tipo de fusões os aliens de força alienígena são do Clássico? Cara, vamos pegar aqui o Fogo Fato, seria uma fusão do Chama com os Pós Selvagem. O Arraia Jato, ele seria uma fusão aí de 3, né? O XLR8, né? Porque ele é rápido. Aí o A4, porque ele funciona na água. E do Insectoide que ele voa. Mas, se você quiser ver um vídeo totalmente focado nisso, vou deixar o izinho aí com o vídeo do meu amigo, o Gabriel Cunha, que ele fez um vídeo totalmente sobre isso. Então, se você quiser ver muito sobre isso, clica aí no card. Pergunta do Danz Freires. Qual é a sua opinião sobre o redesign do Insectoide do Tratê no Reboot? Galera, muita gente reclama da rede no Insectoide do Reboot. Eles vão lá, porque não dá pra comentar mais no canal do Oficial do BN10, né? Mas, tipo assim, é outro canal aí que posta algum vídeo do Reboot e tal, que não tem nada a ver, tá ligado? Que o Insectoide na temporada atual nem tá mais no Nitrix, sei o que. Aí vão lá e, ah, eu dei o Reboot, o visual do Insectoide é ruim, sei o que, tá ligado? Mas por que, cara? Por que que você comenta isso, tá entendendo? Porque, ó, eu vou explicar aqui, galera. Tipo, o visual do Insectoide tá naquela forma humanoide ali, pelo simples motivo que foi uma maneira ali dos executivos de manterem ele no show. Não é culpa deles, é culpa ali da Cartoon Network em síntese, entendeu? Que eles queriam que o Insectoide fosse uma forma mais humanoide e tal, por causa do novo público. Aí os executivos, eles tiveram que fazer assim, entendeu? Mesmo sendo muito diferente, mas pelo menos tendo ele no show, que eles queriam adicionar ele. Aí muita gente diz que, ah, o Reboot é um lixo por causa do visual do Insectoide, não sei o que, não sei o que. Só que assim, galera, ó, eu vou mostrar aqui pra vocês uma opinião do Kuro. Pra quem não sabe, o Kuro, ele é um dos cofundadores aí do Ben 10 Five Years Later, que é a maior fã-cômica de Ben 10 aí. E ele deu aí uma opinião sobre Insectoide. Resumindamente, ele falou aí que mesmo Insectoide estando na forma aí humanizada, né, na forma aí mais humanoide, eles conseguiram manter a essência alienígena. Ele realmente parece ser um alienígena. Se você colocava o Insectoide numa versão Live Action, mesmo sendo no Reboot, daria um medo ali, tá ligado? Ele realmente parece um alienígena. Então, mesmo estando nessa forma aí bem diferente da do clássico, eles ainda conseguiram manter a essência em si do alien. Agora, o Ultra-T, cara, o Ultra-T, ele roxão. Tem gente que ligou, teve gente que não ligou. Eu gosto, eu acho bonito a cor roxa. É porque o verde é clássico, a gente vê ali o Ultra-T do clássico, o Supremacia é mó bonitão, o verdão, lá dá um contraste com o preto. Só que, eu achei interessante o Asimuth ser verde, né, no Reboot. Só que os Mechamossos Galvão ser um roxo, ser roxo. Foi um diferencial ali que eles queriam fazer, tá ligado? Então, não foi uma coisa que eu achei que foi ruim. Foi um diferencial, só que você vê pela nostalgia, pode ser uma coisa assim que não agradou muito, porque o verde é uma coisa assim que é mais clássica. Pergunta do Regeter Pedro. Quem é mais forte, Arraia Jato ou Astrodactyl? O Ben Supremo, usando os poderes do Arraia Jato, conseguiu parar uma nave. Além do que o Arraia Jato, em força alienígena, no episódio Imitação Barada, ele conseguiu carregar o Enon Mossari por alguns instantes com os pés, tá ligado? Então, ele é muito forte, além do que também é resistente. A gente vê que, em Supremacia, ele atravessa aí o hiperespaço, né? E ele resiste, tá ligado? Resiste ali ao espaço e tal. Então, além de força, ele tem grande resistência. E esses são pontos que tornam ele mais forte que o Astrodactyl. Mesmo que o Astrodactyl seja mais versátil, por causa que ele pode fazer chicote de energia, energia de estrela interna, aí disparar, raio de energia, bola de energia e tal. Só que, mesmo assim, o Arraia Jato, ele é mais forte. Pergunta do Serben10Opeio. Por que o cabelo do Macacarã do Força Alienígena era baixo e em Omnivés ficou pra cima? E com a listra branca. Pelo simples fato que o visual foi alterado pelos sapiens celestiais. Pô, cara! De novo, cara! Todo dia... Ó, você gostando ou não, essa é a justificativa, galera. É sério. Essa é a justificativa, porque não tem como, galera. Ah, sei o que, tudo que o Daniel fala é o que o sapiens celestiais mandaram. Mas é a justificativa. Tá na série, entendeu? Então, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso falar? Ah, se tivesse outra justificativa, beleza. Eu falo, ah, mas não, não tem. Tá entendendo? Aí é isso. Tá ligado? É como se em Omnivés, como o visual tá com o Macacarã com seis olhos, né? Que antes era quatro. É como se os Arachnachips sempre tivessem seis olhos. Por causa que o Simeon, ele tem seis olhos, ele tem agora um cabelinho branco assim, tá ligado? Foi tudo aí a alteração dos sapiens celestiais. Pergunta do Reino Batata. Se dois mais dois é igual a quatro, então por que quatro mais quatro é igual a oito e não é dois? Por causa que, como a raiz quadrada do cateto da hipotenusa, dividido pelo aceno do transcendental, dividido pelo múltiplo de zero, é igual a dois, é a mesma coisa, só que é o contrário. Ah! Entendeu? Não. Pergunta de Elisete Lopes. Daniel, o que aconteceria se o Ben utilizar Suárez em X no clássico? Minha mente, destruição de mundo. É, cara, porque assim, é um ser celestial nas mãos de uma criança. Cara, poderia sim, dar muita, mas muita destruição. Aí a gente tá analisando assim, será que o Ben e o X no clássico seriam diferentes por causa que o Ben é uma criança? Talvez não. Talvez sim, talvez não. Talvez sim, por causa que ele é uma criança, né? Poderia ser que mudasse, ele era mais arrogante. Só que a gente for parar pra pensar, arrogância é uma coisa que o Ben carrega por toda a franquia, né? Depois que ele derrotou lá o Soberanos e o Universo. Então, acreditou que pela essência, assim, do Ben, não mudaria o Bélicos e a Serena, tá ligado? Ademais, a gente pensar que no reboot, eles iam tirar o Bélicos e a Serena? Claro que não. Aí que a galera ia dar rage mesmo, né? Porque eles são muito marcantes pra serem tirados. E assim, cara, eu imagino que como o Ben é uma criança, talvez ele demorasse muito ali pra convencer o Bélicos e a Serena de fazer alguma coisa. Talvez ele fizesse muita cagada aí na timeline. Revivê-se os dinossauros, entendeu? Essas coisas todas. Só que assim, depende da situação. Se for, por exemplo, no filme lá do Segredo do Homem-Trix, vamos supor que o Ben virasse o Alien X no lugar do Gigante. Cara, como ele tava ali com uma carga madura, que ele tinha aprendido a lição, ele ia desejar uma coisa boa, ia falar uma coisa boa lá pro Bélicos e a Serena, né? Então ia dar bom. Nesse caso, ia dar bom o Ben usar o Alien X. Ou se ele usasse um momento antes do filme, né? Pra dizer assim, ó, Bélicos e a Serena, quero que vocês tirem aqui o modo da destruição do Homem-Trix, sei o que, sei o que, porque ele aprendeu a lição, ele tava ali com um momento sério, né? Porque o bom do Ben é isso, né? Que ele é brincalhão, só que ele sabe separar o momento de ser sério e o momento de ser brincalhão. Aí ele fala lá e ia dar bom. Nesse caso, ia dar bom. Então poderia sim acontecer coisas boas com o Alien X, mesmo no clássico. Só que no geral, sim. O Ben ia fazer muita, mas muita destruição com o Alien X. Então é isso, né, galera? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Falou e tchau! 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 Tchau!